Não é a Igreja Santa, é o Espírito Santo na Igreja, que a torna santa. Não é o homem santo, é o Espírito Santo no homem, que faz isso. Não é o homem santo, não existe isso, é o Espírito Santo. Pedro estava se referindo a isso como uma montanha santa, porque um Deus Santo se encontrou com eles nessa montanha, era uma areia sagrada. E permitam-me parar aqui esta tarde e dizer isto, que cada um de vocês que nasceu de novo do Espírito Santo, você se lembra do exato momento em que o Espírito Santo, o exato lugar onde Ele se encontrou com você. E quando dúvidas aparecem, medos começam a surgir, há sempre aquele determinado lugar em que você pode voltar àquele tempo, onde se encontrou com Deus e o diabo não pode pisar nessas areias sagradas. É onde você se encontrou com Deus e falou com Ele. Ainda que surjam medos e coisas, não tem nada a ver. Você sabe que se encontrou com Deus nessas areias sagradas. E o doutro é que saibam se encontrou com Deus e o ei. Amém.